Olá amigos e seguidores, dia 28, terça-feira, 20h30, no canal Marcenaria Faça Você Mesmo, farei uma live aberta em geral, deste é um gabinete forte e batente, simulei aqui uma maquete, como se fosse parede, aqui seria parede, uma base de cimento, então ajuda ao participante do nosso grupo por assinatura, que eu tenho no Face e ajudas exclusivas lá, farei essa live aberta, quer saber mais sobre essa ajuda, olhe aí na descrição do vídeo que você verá todos os detalhes. Então, simulei aqui uma maquete, a maneira mais fácil que tem de eu explicar como ele fazer, é o João Paulo, e ele quer fazer um porte-batente. Eu acredito que é uma das peças mais complexas de fazer na marcenaria e mais complexa ainda para instalar. Então, por isso que eu estou fazendo as maquetes, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. aqui, em tamanho reduzido, mais ou menos de um quarto, um terço, provavelmente eu explicarei todos os detalhes, como fazer, quando a pedra está faciando com as paredes, essas coisas dos descontos, como fazer, fazer uma guarnição ou não, como fazer tamponado, como pôr o arremate, e o principal, como ajustar uma peça dessa. Para ajustar uma peça dessa, eu acredito que é uma das peças na marcenaria mais complexas que tem de colocar, porque ele é todo molho. Então, ensinarei como ele travar, como ele olhar a torção. O que é a torção? Quando você põe e a porta, a porta fica lá daquele jeito, torta. Então, eu explicarei todo esse passo a passo de como ele fazer isso corretamente. Quer aprender como fazer uma peça dessa? Só olhar a live, você vai ter uma noção. Quer aprender como realmente fazer? Aí você precisa entrar no, como muitos detalhes exclusivos, vídeos exclusivos, é no grupo por assinatura. Mostrarei um pouco também, essas peças desse gabinete. Cortei todas elas nessa máquina aqui. Essa máquina aqui, que alguns já conhecem. Tem ali, eu adaptei um sistema para puxar a poeira e funcionou até que vem, apesar de vocês verem esse monte de poeira que está aí, ó, mas é a que fica aí, ela não sobe, não fica no ambiente. E todas aquelas peças foram cortadas aqui e eu uso também essa mesa que tem aqui, ó. Eu uso também essa mesa que está aqui em cima dela. Então, eu mostragei mais um pouco, porque tem um membro, o Ariel, ele quer saber das medidas dessa máquina, então, tirarei também as dúvidas sobre como ele pode fazer uma bancada dessa. Passarei algumas medidas. E eu mostrarei a vocês aí como cortar, falar sobre barulho, essas coisas todas. Isso aí, pessoal. Não percam aí, olha os detalhes da descrição do vídeo, que você terá toda a informação de onde você saber dos detalhes do nosso curso de ensino de marcenaria profissional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.